Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Comprar Natura Online, sua loja Natura Virtual 100% pra você. E agora a gente está apresentando pra vocês o vídeo do Dia dos Pais. Ele é lindo, está lá no nosso canal, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Presentes, corre que ainda dá tempo pra você receber o presente do Dia dos Pais. Então tem muita promoção, parcelado em 6 vezes, tem muita novidade que é o Papai e Bebê. E agora a gente vai apresentar as promoções da semana, agosto, de 1 a 6 de agosto. Produtos incríveis com preços arrasadores. O site todo em promoção. Isso mesmo, a gente queria apresentar também que agora a gente, além da aba promoções, aqui no Espaço Consultora Grazi Cosméticos, a gente tem uma aba Outlet, que vai apresentar produtos que estão fora de linha e são as últimas unidades. Então pode ser que esteja disponível aí na sua região e você pode estar comprando ele com preço super, super especial. O site da Rede Natura é muito fácil de navegar. Você que está vindo aqui pela primeira vez, muito obrigado. Já deixa seu like, inscreve no canal, que você vai receber muitas novidades. Sempre verifica aqui em cima, vai ter essa barra branca aqui, que vai ter o espaço da sua consultora. A gente indica a Grazi Cosméticos, que é uma consultoria diferenciada, que tem pronta entrega, que conhece muito de e-commerce e vai garantir para você um desconto a mais no espaço, que é o cupom AGOSTO NATURA e mais 10% além do preço promocionado, só aqui no nosso espaço. E aqui nessa aba Outlet, aí você vai ter aqui todas as informações. Se você esquecer o cupom, é só clicar aqui. O cupom está sempre aqui, tem nosso telefone, nosso WhatsApp, tudo o que você precisar em horário comercial, vamos atender. Frete grátis a partir de R$99,00 para todo o Brasil. Parcelas em 6x sem juros. E você pode acompanhar seus pedidos. Aqui tem mais uma barra, você confirma que está no espaço Grazi Cosméticos. E mais uma sacolinha aqui, que são todos os itens que você coloca no seu carrinho de compras. Fica nessa sacolinha aqui, você vai conferindo todos os itens que você está comprando. O Outlet são achados na Natura, últimas unidades, aproveite antes que acabe, até 60% de desconto. Essas promoções são válidas somente enquanto durarem os estoques. Porque são últimos, então você vai poder estar comprando aí seu produto preferido. Aqui também tem aonde você está. São 225 produtos nesse Outlet. Você pode estar alternando os itens por nome de AZ, nome de ZAA, menor preço, maior preço, os mais vendidos, os lançamentos e os melhores avaliados. Que são os que o pessoal mais gosta. De repente você quer dar um produto bem baratinho. Então você vai lá no menor preço e vai te dar todas as opções a partir do menor preço. Que aqui é a partir de R$ 7,50 o creme para pentear. Que é maravilhoso, que está com 40% de promoção. Tem também o Giafixador com 50% de promoção, R$ 7,80, R$ 8,20. E aí você vai passando todas as páginas. É muito fácil de estar acompanhando as promoções. Aí você vai ver às vezes esse ponto de exclamação aqui. Ele significa que realmente tem poucas unidades e já tem estados que não tem o produto em estoque. Então você pode colocar ele no carrinho tranquilo. Que depois você vai conseguir ver se vai ter ou não para você estar comprando. Se não tiver para comprar, não vai ser cobrado, tá? Você não vai pagar pelo produto. E tem muita coisa boa na promoção. Então vale a pena. E aí a gente também tem essa abinha aqui que chama Festival Natura. Cada semana vai ter uma promoção diferente para vocês. Essa semana é o Festival Natura que fala que todo o site está com promoção. Então tem promoções até 60%. Desodorante em creme por R$ 9,40. São maravilhosos. Perfuminho Naturé com 50%. R$ 26,40 para a criançada. E até ontem foi o leve mais por menos. Ai, a gente ficou escutando musiquinha aqui. Então a promoção é o Festival Natura um mês inteiro com as melhores promoções de 2017. Todo o site com até 60% off. Promoção válida até 6 do 8 de 2017 em todo site, exceto presentes. Desculpa, pessoal. Aí aqui também é a mesma coisa. Você pode ordenar por mais vendidos, melhores avaliados, menor preço, maior preço e tudo mais. Vamos ver os produtos melhor avaliados que estão em promoção? Então essa aba é muito boa. Muito boa mesmo. Então sempre lembrando o Espaço Grás e Cosméticos. Tem um desconto especial aqui no Olá Bem-Vindos. E vamos lá. Olha, o óleo esfoliante Ecos Andiroba, 30%. 45% no loção hidratante. Refil polpa desodorante. E também tem mais essa possibilidade. Ah, mas eu quero um cronos na promoção. Você vai clicar aqui no cronos. Nessa aba da esquerda. E ele vai te dar todos os cromos que estão em promoção. Bem fácil, né? Ó, tônico detox e por melhor avaliado ainda. Refil. O refil tá bem em conta. Então vale muito a pena. São os refils da noite. São maravilhosos. Esfoliante, sabonete gel. Gente, tem muita, muita promoção mesmo. Vale muito a pena comprar. E aí, por exemplo. Ah, então eu não quero mais ver o cronos, tá? Já escolhi o cronos que eu quero. No meu caso aqui, eu quero o 70% O 70% que eu vou dar de presente pra minha avó. Que foi dia das avós. Eu não dei presente pra ela. Adicionei ali no carrinho. Aí, se eu não quero mais filtrar por cronos. É só clicar nesse xizinho que vai aparecer aqui na barra. Tá vendo? E aí, você volta pra todos os itens. Aí, por exemplo. Ah, eu quero dar um presente pro meu pai. Eu quero do Natura Homem. Você clica Natura Homem. Vai vir os melhores itens. Ah, mas eu quero mais baratinho. Porque, como eu já vou comprar um presente melhor pra minha avó. Pro meu pai, eu vou dar uma economizada. E aí, você vem pelo menor preço. Que são os desodorantes rolon. Eu sei que ele não usa. Não adianta. Ah, esse sabonete é maravilhoso. Ele vai amar. Já o fixador não adianta. Ele é careca. Mas um shampoo anti oleosidade pra ele é ideal. Muito bom. E... Porque ele ainda tem aquele cabelinho assim embaixo, né? Então, tem que agradar, né? Se bem que eu acho que ele vai gostar mais desse ideal corporal. E tá um preço excelente. Então, beleza. Comprado itens pro papai, pra vovó e pra todo mundo. Aí, pra você fechar o seu pedido, né? Ah, mas cadê? Onde que eu fecho o pedido? Onde que eu vou? A gente fica meio perdido mesmo, né? Primeira vez. Aí, você vai vir aqui, direto na sacolinha, tá? Ela tá bem aqui. Vocês estão acompanhando a sua esquerda, a sua direita, no topo da página, tá? Aqui você vai tá vendo duas sacolinhas. E aqui vai ter o número de itens que a gente escolheu. Você vai clicar na sacolinha. Ele vai abrir os itens que você pôs na sacolinha. Um perfume. Esse perfume eu não vou comprar mais, porque eu vou comprar um produto mais barato pro meu pai. Esse aqui, lembra que tinha o ponto de exclamação? A gente vai ver se tá disponível. Então, tá um mega, super bom. Uma compra ótima, excelente. Então, vamos finalizar compra. Vocês viram que eu cliquei no finalizar compra. O legal agora é que essa é a novidade. Aqui tem a sacola de compras. Você vai direto pra sacola de compras antes, tá? Não vai ter a rede Natura aqui em cima, mas você pode continuar aqui confirmando que tá no Grazi Cosméticos. Os Grazi Cosméticos, combinado? Então, tem Natura Home. Olha, todos tão com exclamação, tá? Ele fala, últimas unidades, aproveite antes que acabe. Então, vamos ver se realmente tem. Então, a gente vai descer, tá? E finalizar a compra tá aqui embaixo. Então, vamos finalizar a compra. O legal é que você pode colocar cupons como DOTS, como VOIAZUL. Então, a gente já tem cadastro. Então, pra gente é mais fácil. É só colocar os dados cadastrais com a senha. Às vezes, a gente esquece a senha. É só esqueceu a senha, tá? Mas a gente tá lembrando no momento. Então, a gente vai pôr a senha aqui. E CONTINUAR. Ele sempre vai CONTINUAR. E a gente vai lá pro nosso espaço. O legal é que ele tá confirmando o seu e-mail. Ah, tá. A gente colocou em caixa alta. Alguns são, alguns não. E vamos lá. E vai pra essa página aqui, ó. O legal é que ele confirma de novo aqui em cima o espaço que você tá. Pra você não ser transferido pra outro. Você vai confirmar o seu endereço. Se você já tá cadastrado. Se não, você faz o cadastro. Você quer mandar de presente? Se cadastra um novo endereço, pode pôr EMBRULHAR pra presente. Então, presta bem atenção. Porque às vezes você tem vários cadastros aqui de endereços. E vai acabar indo pro lugar errado. Eu já fiz isso. Então, agora eu só deixo um pra não ter erro. Eu recebo, eu dou de presente. Mas essa é uma opção sua. De repente, é longe. E você quer mandar. Aí, a escolha da forma de entrega. Tem a entrega agendada. E tem a entrega normal. Que são três dias úteis. Vamos escolher. A Natura entrega. E seus dados estão seguros, tá? Eles estão seguros porque tem esse cadeadinho fechado aqui em cima. HTTPS. Continuar. Tá ficando um pouco longo, né? Vamos terminar aqui o pedido. Já vou mostrar pra vocês. Olha, por sorte, todos os produtos que a gente pediu estão disponíveis. Aqui aumentou quatro, porque eu já tinha colocado três no carrinho. O Tonhonhon tá em metade do preço. O sabonete, uma mega promoção. Ah, lembra aquele que tava o ponto de exclamação lá desde o início? Esse já não tem mais mesmo. Então, é só. Pode deixar ele aqui ou por um X. Ele não tá somado no final. E a gente pode pôr cupom. Excluir cupom. Que não vai mudar. Aí a gente pode pôr o cupom de DOTS aqui. Que vale muito a pena você ir juntando DOTS. Que depois você troca por mais produtos da Natura. Isso é muito bom. Combinado? Aí você pode estar escolhendo por cartão de crédito ou boleto bancário. São duas formas de pagamento muito seguras. Você vai na caixa, na lotérica. Muitos bancos já recebem boleto bancário. Muitos supermercados já recebem pagamento de boleto bancário. Ou cartão de crédito. Que no nosso caso a gente já deixa cadastrado aqui alguns cartões de crédito. Tá vendo? E aí é só colocar o código de segurança. Combinado? Vejo vocês no próximo vídeo. Aproveitem todas as promoções. Se cuidem. É muito importante a gente se tratar, se gostar, dar de presente. E tá assim uma semana maravilhosa. Que agosto venha muito, muito abençoado pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão!